Neste Conexão Servidor, vamos falar sobre as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Estabelecida pela Lei 13.467, a reforma entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Foi a mais profunda modificação da CLT. Durante a votação da proposta, foram apresentadas 850 emendas. As discussões foram acaloradas. Alguns acreditam que as mais de 180 modificações da CLT adequam a legislação aos novos contextos econômicos e sociais. Outros acham que as mudanças vieram para precarizar o trabalhador. Mas, afinal, quais são, de fato, as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista? A principal mudança é a ampla possibilidade de negociar os direitos previstos em lei de forma coletiva, entre empregador e sindicato. Apenas os direitos previstos na Constituição permaneceram intocados. É o caso do salário mínimo, 13º salário, FGTS, da licença maternidade, do seguro-desemprego, entre outros. A Lei da Reforma Trabalhista modificou regras referentes à jornada de trabalho, inclusive a possibilidade de pactuar o banco de horas por acordo individual e o período de férias. E introduziu outros pontos, como o teletrabalho e o trabalho intermitente. A Lei da Reforma Trabalhista deve ser aplicada pela administração pública? Com certeza, a administração pública, quando contrata servidores pelo regime seletista, se equipara ao empregador privado. Assim, não pode deixar de reconhecer ao empregado todos os direitos previstos na legislação trabalhista. A CLT traz dispositivos cuja aplicação é obrigatória para todos os envolvidos nas relações trabalhistas, incluída aí a administração pública. Outros, ao contrário, podem ser adotados a critério do empregador, para atender às especificidades de cada setor. Por exemplo, para um hospital, pode ser interessante estabelecer uma jornada de trabalho diferenciada, mais adequada às suas necessidades, mas sempre respeitando os limites estabelecidos pela CLT. Uma observação importante. Como a administração pública deve obedecer aos princípios constitucionais, como impessoalidade e ilegalidade, é recomendável que ela regulamente alguns pontos da lei. A administração estadual tem trabalhado justamente nesse sentido. Com isso, se garante a uniformidade nos procedimentos e se evitam os privilégios. O que mudou na jornada de trabalho? A jornada de trabalho normal, conforme estabelecido na Constituição de 88, continua sendo de 8 horas diárias, com limite de 44 horas semanais. Entretanto, a reforma trabalhista trouxe algumas possibilidades de pactuação da jornada. Ela passou a permitir a adoção de jornada de 12 por 36, ou seja, 12 horas consecutivas de trabalho, com 36 horas seguintes de descanso, mediante acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo de trabalho, sem a necessidade de autorização prévia do Ministério do Trabalho. Outra mudança prevista pela Lei da Reforma Trabalhista diz respeito à possibilidade de reduzir de 1 hora para 30 minutos o intervalo para refeição e descanso. Essa meia hora menos de almoço é compensada com a redução da jornada de trabalho em 30 minutos. Para essa redução, basta que haja acordo ou convenção coletiva de trabalho. Além disso, foi alterado o conceito de tempo à disposição do empregador. Se não houver exigência de que o empregado troque o uniforme na empresa, o tempo gasto na troca de roupa não é considerado tempo de trabalho. E as horas gastas pelo empregado no seu deslocamento diário até a empresa também não podem mais ser computadas como tempo de trabalho, ainda que o local de trabalho fique em local de difícil acesso e a empresa forneça o transporte. E a contribuição sindical não é mais obrigatória? Ela não é mais obrigatória. A contribuição sindical passa a ser voluntária e só pode ser cobrada mediante autorização expressa do trabalhador. A reforma criou a figura da Comissão de Representação dos Empregados dentro de empresas com mais de 200 empregados. Essa comissão foi criada para facilitar o diálogo e a resolução de conflitos entre empregados e empregador. A Comissão de Representação dos Empregados não substitui o sindicato. A estrutura sindical continua a mesma. É permitido o teletrabalho? O cumprimento das jornadas de trabalho fora das dependências do empregador já era previsto na CLT. O que a reforma trabalhista trouxe foi uma normatização e um detalhamento dessa modalidade de trabalho. A Lei da Reforma Trabalhista define teletrabalho como trabalho preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação que, por sua natureza, não constituam um trabalho externo. O empregado que cumpre sua jornada em teletrabalho pode ser convocado para comparecer às dependências do empregador para a execução de atividades específicas. O empregador pode admitir o empregado já sob a modalidade de teletrabalho ou, de comum acordo com o empregado, mudar do regime presencial para o de teletrabalho. Já a mudança contrária, do teletrabalho para o presencial, depende apenas do interesse do empregador, que pode determinar ao empregado a mudança do regime. A condição de teletrabalho e as atividades a serem realizadas devem constar expressamente do contrato individual de trabalho ou do aditivo, no caso de mudança de regime. No governo do Estado de São Paulo, o teletrabalho foi regulamentado pelo Decreto Estadual 62648, de 2017. Cabe agora a cada secretário ou dirigente de autarquia autorizar o teletrabalho no âmbito de seu órgão ou entidade. É possível fazer um banco de horas e usufruí-lo a qualquer momento? O banco de horas pode ser negociado individualmente, com cada empregado, mas é importante que seja registrado por escrito e assinado pelo empregador e pelo empregado. As horas trabalhadas a mais em um dia devem ser compensadas pela redução da jornada em outro dia, em um prazo máximo de seis meses. E quanto à terceirização, o que a reforma trabalhista trouxe de novo? A terceirização é o processo pelo qual uma empresa contrata a outra para realizar uma de suas atividades. O objetivo é ganhar qualidade e reduzir os custos da empresa. A Lei 13.429, de 2017, conhecida como a Lei da Terceirização, procurou por fim as lacunas da legislação. No entanto, restava ainda uma indefinição em relação a que atividades poderiam ser executadas pela empresa contratada. Se apenas as atividades meio, como definido na súmula 331 do TST, ou também as atividades fim. O que a reforma trabalhista trouxe foi a possibilidade de terceirizar toda e qualquer atividade, não só as atividades meio, mas também as finalísticas. No setor público, porém, é preciso cautela. Algumas funções são indelegáveis. É o caso das atividades relacionadas ao poder de polícia e ao exercício da fiscalização. Além disso, com a reforma trabalhista, os empregados terceirizados deverão ter as mesmas vantagens e condições dos empregados, no que se refere a serviço de alimentação oferecido em refeitórios, transporte, atendimento médico e treinamento. Poderão até mesmo receber salários equivalentes aos pagos aos empregados da empresa tomadora de serviço, caso assim estabelecido no contrato. É preciso ter em mente que não há relação de subordinação entre os funcionários da empresa terceirizada e a empresa contratante. Em relação às férias, o antigo sistema de férias permitia a divisão das férias em dois períodos, mas essa divisão era proibida para empregados menores de 18 anos e maiores de 50. Essas limitações acabavam por prejudicar os próprios empregados interessados em dividi-las. A nova lei permite que as férias sejam divididas em até três períodos, desde que um deles não tenha duração menor que 14 dias e que os demais períodos não sejam inferiores a cinco dias. É bom lembrar que o período de férias e a divisão em períodos devem ser negociados com a chefia imediata, para não prejudicar o andamento dos trabalhos. Ah, a reforma também proibiu que o empregado insie suas férias dois dias antes de um feriado ou do dia de descanso semanal remunerado. Afinal, o que é o trabalho intermitente? O trabalho torna-se intermitente quando o empregado é regularmente contratado, com registro em carteira, com todos os direitos garantidos, mas em um sistema mais flexível de trabalho. O contrato intermitente não estabelece uma carga horária mínima a ser cumprida. Na prática, o funcionário pode prestar uma ou duas horas de serviço por semana, ou por mês, ou não prestar qualquer serviço por um longo período. Funciona assim, o trabalhador contratado fica à disposição, sem receber por isso, até ser convocado pela empresa. Quando chamado, o empregado terá até um dia útil para responder à convocação. No contrato de trabalho intermitente, deve ser indicado o valor da hora de trabalho, nunca inferior ao valor hora do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Depois de prestar o serviço, o empregado deve receber pelo período trabalhado logo em seguida. O valor deverá incluir remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, décimo terceiro salário proporcional, descanso semanal remunerado e adicionais legais. O que é a extinção por acordo? Passa a ser permitida agora a extinção de contrato de trabalho por meio de um acordo entre o empregado e a empresa. Nesse caso, o empregado tem direito a metade do aviso prévio da multa de 40% sobre o saldo do FGTS, podendo movimentar até 80% do valor depositado na sua conta do FGTS. Como é consensual, a rescisão por acordo não dá direito ao seguro-desemprego e não implica o pagamento da contribuição social prevista na Lei Complementar 110 de 2001. Bem, essas foram as principais mudanças. Mas se você ainda tem alguma pergunta sobre a reforma trabalhista ou algum outro tema relacionado aos direitos e obrigações do servidor público do Governo de Estado de São Paulo, é só escrever aqui embaixo nos comentários do vídeo. Até o próximo Conexão Servidor!